Hoje nós iremos falar de uma das maiores surpresas que eu tive neste ano. Olha, esse daqui é um perfume que eu não dava nada pra ele. Quando ele chegou eu subestimei mesmo pela simplicidade. Eu olhei e falei, ah, sei lá, essa marca Banana aqui, sei lá que é bom. Meu amigo do céu, quando eu borrifei este perfume, foi paixão a primeira borrifada. E eu faço questão de trazer pra vocês a resenha completa de Tobacco e Tonka Bean, Banana Republic. Uma marca que eu subestimei, mas como a minha mãe fala, paguei a minha língua. Fica até o final desse vídeo porque esse perfume tem uma das melhores baunilhas. Uma das melhores baunilhas que eu já senti em toda a minha coleção. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Sem mais delongas, então, bora pra esse momento que vocês mais esperam, que é o momento de sentar o dedo no borrifador, não é? Eu tô com o perfume já aqui e aqui, mas aqui não. Então eu vou borrifar nessa parte de baixo do meu braço. Aproveita pra ver o borrifador dele aqui também, ó. Se liga. Borrifador. Nossa, o cheiro já chegou. Eu vou borrifar aqui também, ó. E vem comigo aqui, gente. Galera do céu, você não tá entendendo o cheiro deste perfume. Cara, eu vou falar um negócio pra você, na boa. A baunilha desse perfume, sem brincadeira, é uma das melhores baunilhas que eu senti na minha vida. É uma baunilha gourmand, com uma qualidade tão espetacular, tem um cheiro que remete a um bolo quente saindo do forno, tá? E esse bolo, ele é recheado com ameixas, porque esse perfume tem uma ameixa na abertura. Imagina um pudim quente, de baunilha, com tempero, com aquele líquido de baunilha, feito com caldo, com líquido, e aí você coloca ameixas em volta dele, ou até mesmo um bolo quente. Essa é a sensação que você vai sentir na lata. Então, ó, pra você que ama baunilhas de qualidade, eu amo. Eu sou muito fã do Leighton, de Parfum de Marley, do Pegasus, do Ani, de Nishane. Eu adoro uma baunilha bem feita. Armani Code, Absolu, Stronger Refuel, Absolutely. Vários perfumes, né? Só que esse perfume aqui, gente, tem baunilha em qualidade de ingrediente aqui, de perfumaria de nicho, tá? E o mais incrível dessa fragrância, eu quero deixar pra vocês na tela aí, ó, o site The King of Tester, que foi quem me apresentou essa fragrância, tá? O meu frasco veio meio zoadinho aqui, ó, até a volta pra minha tela, porque eles me mandaram um provador que tinha lá, um tester, pra eu conhecer mesmo, foi sem compromisso que eles me mandaram. Ah, conhece aí, vê o que você acha, né? O Carrar, aquele sem vergonha, ele sabe das coisas que eu gosto, e ele me mandou aqui como quem não quer nada. Eu confesso que no dia da live eu meio que desdenhei esse perfume aqui. Eu tava tão empolgado com o novo Dolce & Gabbana, que chegou, com outras coisas, que fui fazendo a live e deixei ele pro fim. Hum, rapaz do céu, quando acabou a live no dia seguinte, na hora da live eu já pirei nele, mas depois de um tempo eu fui pirando, 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 e agora eu digo pra vocês que eu tô viciado, pra mim foi um dos melhores cheiros que chegou esse ano. Ele não é lançamento, né? Esse perfume é de 2019, tá? Mas mesmo assim foi um dos melhores cheiros que chegou pra mim esse ano. E como eu tava dizendo, lá no site The King of Tester, que é um site top demais, que trabalha com produtos originais de confiança, tá custando R$298, mas o que você vai comprar lá não é igual o meu. Ele é nessa caixa linda que você tá vendo na tela aí, ó. Essa caixa muito louca, tá vendo, ó? Que vem aqui com a abertura na lateral, com tampa, é realmente muito bonito, e esse perfume custa R$298. Tem o meu cupom lá, que é o cupom ou Jordão ou Luiz, eu vou deixar pra você no rodapé e na descrição do vídeo, que eu esqueci o cupom, que dá um desconto de mais 3%. Então, deixa eu ver aqui o cupom, se aparece pra mim aqui. É, ah, sei lá o cupom. Bom, é ou Jordão ou Luiz, tá aqui na descrição do vídeo, tá? E aí você vai ter um desconto de mais 3%, parcela no cartão e tudo mais. Tá bom, pessoal? Vamos então aqui falar das notas desse perfume. Eu já falei algumas coisas pra vocês a respeito de notas, tá? Mas eu quero falar com detalhes agora. Na abertura aqui, ó, ameixa e pera. A pera é presente, mas não tem aquele cheiro e aquela sensação de pera gelada. Parece um doce de pera. Por causa dessa doçura excessiva dessa baunilha, do tabaco que tem aqui também, que eu vou falar, e dessa ameixa que é quente, né? Então, imagina, as minhas tias faziam antes, quando eu era criança, como se fosse um, era um doce de pera em calda, né? Um negócio assim. Imagina essa sensação, que até ia com uns cravos no meio, com canela, mas esquece canela e cravo. Aquela calda doce quente de pera. É isso, com ameixa na abertura, fantástico, tá? Tem também um tabaco aqui absurdo. Um tabaco à la Herod, ou Herod, de Parfums de Marley. Que é aquele tabaco abaunilhado, maravilhoso, estilo tobaco vanilha. Na verdade, até melhor, porque o tobaco vanilha é mais pesadão, é um tabaco mais difícil. Não é que é melhor, é mais difícil. Aqui é um tabaco muito mais fácil. Perfeitamente assim, adaptado. Não é um perfume difícil, apesar de ele ser adocicado. Tem que gostar de baunilha. Se você gosta de baunilha, é um perfume muito fácil de agradar. Ele tem também a nota de coco. E esse é o diferencial dele, porque eu nunca tinha sentido tabaco e coco no perfume, né? Então, coco, tabaco, ameixa. Agora que chega esse coco depois de um tempo, depois de uma meia hora que você borrifa, até parece aquele pudim que é o manjar, né? Que é de coco com ameixa, uma calda de baunilha, sabe? Só que imagina um manjar quente, não um manjar gelado. Eu tô reforçando quente, porque ele tem uma sensação quente. Não parece um sorvete, não tem frescor. É um perfume quente. Então é um manjar de coco, acho que manjar era de coco, um pudim de coco com ameixa com uma calda de baunilha quente. E a pera eu vou deixar de lado, porque ela aparece, mas não é tão importante quanto a ameixa, o couro e a baunilha. E o tabaco, gente, apesar de ser... De muitas pessoas imaginarem que tem cheiro de cigarro, não tem nada a ver com cheiro de cigarro. Tem o cheiro da erva, que é um cheiro adocicado. E muitas vezes na perfumaria ele até se confunde com algumas nuances de mel e tal. Então é mais ou menos isso. O tabaco, ele não se destaca a ponto de ser um perfume... Quer dizer, ele aparece bastante, mas a baunilha se destaca mais e a tonca. Então, assim, apesar do nome dele ser tobaco e tonca bean, não é um perfume de tabaco difícil, assim. Eu não acho que é um perfume estilo tobaco vanilha e tobacud, que tem, assim, aquele tabaco mais pesadão, né? Aparece o tabaco, mas a baunilha na minha pele sobressai mais, tá bom? Então aqui, ó... Uau, delicioso, né? Agora a pera apareceu bastante pra mim. O engraçado é que eu não tinha sentido tanta essa pera. Nesse momento aqui, nessa vez que eu borrifei, eu senti mais a pera. Acontece isso às vezes, né? A gente pensa uma coisa do perfume, a gente borrifa de novo, sente algo meio diferente. Então, ó, vou manter a pera como um destaque também. Então, ameixa, pera, coco, tabaco, baunilha e fava tonca. É um perfume quente, sexy, noturno, gourmand. Vamos, então, aqui para ocasiões. Quais são as ocasiões que você vai usar esse perfume aqui? Gente, noturno, né? Sexy, baladeiro, pra um jantar, pra um encontro. É uma coisa, assim, ele é muito bom pra vida noturna. Ele é um perfume divertido, casual. Pra mim, não tem formalidade. É um perfume informal. É um perfume casual, divertido, sexy, gourmand. Pra momentos a dois, pra encontros, pra baladas, pra momentos, assim, mais íntimos. Momentos sedutores de casal. Eu acho que vai muito bem pra isso. Noite, sensual, baladeiro. Mas também é um perfume divertido. Se você gosta de cheiro de baunilha, dá pra usar também durante o dia. Só não recomendaria tanto pro calor. Acho que no calorzão ele pode pesar. Por causa do tabaco também, que querendo ou não, aparece bastante aqui. Claro, aparece muito, né? O tabaco, tonca, baunilha e ameixa são as principais notas. E o coco ali, dando um toquezinho cremoso, né? Mas, ó... Eu recomendaria, se for pro dia, algo bem climatizado, temperatura com ar-condicionado, ou até mesmo, assim, no máximo uns 26 graus, tá? E pro frio, sem limite, cara. Ele pode ser usado no inverno, inclusive no invernão. Porque ele é um perfume mais doce, mais quente, mais robusto. Como ele não é tão pesado, assim, igual um tabaco-vanilha, no máximo que eu usaria ele é até uns 24, 26 graus. No máximo, se você gostar muito e quiser usar mesmo em um dia um pouco mais quente. Mas a minha recomendação é abaixo de 20 graus, tá bom? É aquilo, gente. Eu falo isso, mas eu acabo... Hoje, por exemplo, aqui, ó... Hoje tá 25. E eu borrifei ele pra sentir, pra fazer a resenha. Eu saí pra rua com ele também, voltei aqui. Então, cara, é muito gostoso. É um perfume que, se você souber usar, colocar menos borrifadas, até dá pra você administrar, apesar de que não é o indicado. Beleza? Em relação à performance, pessoal, pra gente fechar a nossa resenha, performance brutal. É um eau de parfum de peso. Na minha pele, 13 horas de fixação tranquilo. Projeção de 3 horas e meia alta. Vamos dizer, moderada pra alta. É um perfume que chama atenção, que domina o ambiente, que lacra. Que chama atenção quando você chega, tá? 3 horas e meia, ele se mantém exalando, bem perfumado. Depois disso, óbvio, ele vai ficando um pouco mais rente. Mas olha, tem uma projeção incrível e uma fixação muito boa também. Beleza? Não esquece que você pode comprar esse perfume no site The King of Tester, que está aqui na descrição do vídeo. Tá com preço muito bom, uma oportunidade incrível. Perfume lacrado na caixa, na apresentação completa. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!